Canto nas horas Canto porque sou feliz, canto porque Jesus me salvou Canto porque sou feliz, canto porque Jesus me salvou Canto como um passarinho que busque em seu ninho repouso fiel Canto sorrindo feliz, canto e nos que vem lá do céu Canto sorrindo feliz, canto e nos que vem lá do céu Canto na minha peleja, ainda que seja grande meu sofrer Canto porque sou feliz, canto Cristo me fez renascer Canto porque sou feliz, canto Cristo me fez renascer Mas vou dizer o motivo Porque eu canto contente assim Tal como existe a canção que eu canto Cristo existe em mim Tal como existe a canção que eu canto Cristo existe em mim Tal como existe a canção que eu canto Cristo existe em mim Então, eu vou dizer o motivo É o motivo É o motivo Canto porque sou feliz, canto e no Que é o motivo Eu vou dizer o motivo